Saudazões e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Cano Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius do Pódigo Pístico aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius Mystic aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar aqui sobre uma postagem curiosa, rapaz, da empresa Code Mystics, que pode estar relacionado aí a alguma novidade de Killer Instinct, tá? A gente vai mostrar pra vocês aqui um tweet curioso e uma contagem também que ocorreu. E eu queria já agradecer de antemão o nosso querido Léo lá no Twitter, que marcou a gente também, pra que pudéssemos ver essa notícia e fazer um vídeo pra vocês. Então, se você tá curioso pra poder saber o que que se trata isso daqui, já deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente começar a dar uma olhada primeiramente na matéria do Windows Club que nós pegamos, né? Que faz, assim, basicamente uma descrição completa do que que aconteceu, mas a gente vai mostrar pra vocês também os pontos específicos que geraram essa notícia também, beleza? Aqui eles estão falando, ó. Killer Instinct, em desenvolvimento pela Code Mystics, a equipe postou um tweet curioso. E aqui embaixo eles falam o seguinte. Surgiu um novo boato sobre Killer Instinct, o que é bastante fascinante, principalmente pela total falta de informação que cerca a série há algum tempo. A equipe Code Mystics publicou um tweet que se refere à série, obviamente alimentando os rumores sobre um possível novo capítulo. A questão é claramente muito duvidosa, mas a referência parece bastante clara. No tweet, visível abaixo, vemos uma imagem 3D que se refere claramente à Killer Instinct, o fliperama original, vemos um grupo de jogadores em torno de um fliperama com outro visível ao fundo, que é basicamente esse tweet aqui. A gente deixou ele, inclusive, separado de uma outra aba pra gente poder comentar um pouco mais depois. Não só isso, na parte inferior da imagem também é visível um endereço de internet que se refere a esta página, vamos mostrar pra vocês daqui a pouco também. Como vocês podem ver, há um cronômetro de contagem regressiva que, no momento, aponta para pouco mais de 40 horas a partir de agora, no momento que eles postaram essa notícia. Se os cálculos estiverem corretos, portanto, a contagem regressiva deve terminar às 23h30 de 1º de dezembro, segundo o horário brasileiro. É possível que este seja um novo Killer Instinct? Não está claro, mas as pistas certamente podem nos fazer pensar nisso também. Também pode ser uma atualização para o Killer Instinct já disponível no Xbox One, Xbox Series X e S, que pode ter sido terceirizado para Cold Mystics para o suporte. A equipe em questão é um estúdio canadense, aqui eles já estão falando um pouco mais pra gente poder entender melhor o trampo da Cold Mystics, né? Especializado em suporte, mas de sua história também podemos tirar outra teoria possível, que é a que poderia ser uma forma de reedição do arcade original do Killer Instinct. A Cold Mystics é, de fato, especializada em emulação e remasterização de jogos antigos e deriva da Digital Eclipse Software. Desta equipe provém o fundador e vários developers. Por sua vez, com histórico na adaptação e publicação de jogos arcade desde o antigo Coin-Op até plataformas modernas. Aqui eles finalizam, né? Contando um pouco mais, mas o básico da informação que a gente precisa já foi passada, tá? Se vocês quiserem, depois eu deixo o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem. Mas a questão é a seguinte, né, Alanis? Eles postaram realmente esse tweet pra nós, a Cold Mystics, o perfil oficial dos caras aqui, como vocês podem ver, com essa imagem aqui com dois arcades, né? Dois fliperamas com o Killer Instinct. E aí eles comentam de um site também, que é inclusive esse site que tá nesse cartaz aqui no fundo, ó, coldmystics.com barra KI, KI de Killer Instinct, que nos leva, Alanis, para esta página aqui. Simplesmente com esse contador, que já está em 31 horas, né? Nada mais. Os trovões aqui, né? Os relâmpagos acontecendo. Essa tela com essa fumaça roxa, vamos dizer assim, bem característica do Killer Instinct. E assim, eu acho que não tem dúvidas, né? Tudo aponta pra realmente algo relacionado à Killer Instinct. Não tem como ser de outra forma, com base em tudo que eles mostraram ali pra nós. E aí eu te pergunto, Alanis, o que você acha que vem? Você acha que é um novo jogo? E se é alguma reedição dos clássicos, com base até mesmo nos trampos que a Cold Mystics já fez aí na sua carreira e tudo? O que você pensa sobre isso? Primeiro, esse recorte aí, como você falou, é indiscutível. Isso daí é um recorte da tela do jogo, do Killer Instinct ali, da capa. Se tivesse como chegar nessa rebasta, você já vê o Caio e o I vermelho ali. O que a gente sabe da Cold Mystics é que eles são os caras do Rollback. Eles são os caras do Netcode Zika. O que eu penso? Primeira coisa que me vem na cabeça é que eles estão colocando o Netcode deles em alguma coisa. Essa é a primeira coisa que me vem. A segunda coisa que me vem é, eles não são desenvolvedores de jogos. Eles são caras que trabalham em remaster, remake, emulação, esse tipo de coisa. Então, pensando nesse sentido, que eles são os caras de remaster, remake e tal, e que eles também trabalharam naquele Mortal Kombat Collection que tinha lá atrás, isso me direciona a acreditar que deve ser algo relacionado aos jogos clássicos. Eu espero que não seja só um relançamento, como já foi. Eles trabalharam no relançamento do Killer Instinct 1 e 2 originais, que foram lançados junto com o Killer Instinct da versão do Xbox One. Eu não vejo qual o benefício seria pegar esses jogos que já estão aí, estão lá para quem quiser, e lançar de novo. Então, o que eu penso é em uma atualização dos jogos, algo que seja mais condizente com o que a gente encontraria hoje, e não simplesmente um relançamento, um remaster e tal, com um netcode atualizado. Penso até num possível cross-platform. Apesar do Killer Instinct a gente saber que é, da Microsoft, um jogo que tende a ser exclusivo, eu não vejo por que o tio Phil não abri isso para outras pessoas, né? Eu sempre fui o cara anti-exclusividade. Não vejo por que o tio Phil não abri isso para outras pessoas, fazer um cross-platform com todo mundo feliz jogando o Killer Instinct, né? Mas eu não acho que é necessariamente um jogo novo. Se for alguma coisa nova, na minha visão, é um remaster, alguma coisa assim, sabe? Eu imagino que seja algo também voltado para os jogos que já foram lançados. Coisa nova, para mim, eu acho que não é. O Xbox não ia perder a oportunidade de pegar um jogo totalmente novo do Killer Instinct e poder mostrar em algum evento grande, como parte do seu portfólio ali. Essa parada da Cold Mystics realmente parece que vem coisa legal aí para nós, mas, como disse o Alanios, é algo que deve ser voltado, sim, para os clássicos. Ficaremos muito surpresos se for algo totalmente novo, mas com base no que a gente está falando aqui, né? E levando em consideração como o Xbox conduz ali os anúncios de seus lançamentos, utilizando de grandes eventos e tal, como uma própria TGA, né? Que está chegando aí. Eu acredito também que possa ser alguma coisa relacionada a remakes e remasters, porque, como o Alanios bem disse, essas versões clássicas do Killer já vieram já no Xbox para a gente com a versão 2013 que a gente teve aí, que já faz um tempo que não tem suporte, assim, não tem personagem novo, né? Já acabou há bastante tempo. Na verdade, a vida útil, vamos dizer assim, em termos de personagens que recebe e tal. Então, eu acho que seria uma surpresa muito boa se eles trouxerem, sim, um remaster ou um remake com um online já mais robusto ali, funcionando direitinho, para a gente poder conseguir entrar ali no jogo de boa, brincar com a galera no online e tal. Eu apostaria muito mais num remake, que seria muito foda refazerem do zero ali, tanto um quanto dois, com os gráficos um pouco mais atuais, de repente até voltados para o que é esse daqui. Mas fica aí realmente a dúvida gigantesca com base no que eles estão fazendo, porque foi muito do nada. Eles colocaram esse tweet ali, com aquele link, quando a gente acessa o link, tá lá a parada de todo tamanho com aquela contagem ali, com a fumaça bem característica do clássico, do primeirão. Só nos resta esperar essa contagem aí, né, Alanios? Pra poder ver o que eles vão trazer pra gente. É, imagina o Clearance 21, Ultimate Collection, né? Que aí você tem o 1, o 2, o Gold, e todos eles remasterizados, os 60 FPS das cutscenes entre as lutas também. Isso daí eu acho que ia ser muito legal, né? O Clearance Gold, por exemplo, ele é um que poderia ser muito bem trabalhado ali, porque as músicas dele são melhores do que as músicas do 2, mas o visual dele não chega nem perto, né? Eu não sei quanto eles têm acesso aos modelos originais, se esses modelos, de certa forma, ainda existem, provável que não, mas se existirem de alguma forma e eles conseguirem trabalhar com isso, pô, ia ser sensacional. Pois é, meus amigos. Então é isso, cara. Vamos esperar aí pra poder ver o que vai rolar dessa contagem. Obviamente, assim que eles anunciarem, se for uma coisa realmente muito legal, a gente vai fazer um vídeo aqui pra poder trazer pra vocês todas as informações, mostrar o que tá acontecendo e tudo direitinho. Mas, por enquanto, a gente quer saber agora de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acham, mano, que vai vir aí, depois dessa contagem lá direto do site da Cold Mystics, se é alguma coisa realmente voltada para os clássicos ou se vocês acreditam que pode ser uma coisa totalmente nova. A gente vai adorar ver os comentários de todos vocês aí e não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí